Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje, os nossos convidados esclarecem sobre o processo de vigilância sanitária dos alimentos. Antônio, não vou fugir da pergunta. Se fosse, Joaquim, o açougueiro da esquina lá de casa, que tivesse sido pego, vendendo carne estragada, provavelmente o estabelecimento dele estava fechado, a cara dele ia estar em todos os WhatsApp agora. Eu acho que os pivôs dessa operação até agora apareceram muito pouco, que foram os fiscais que malversavam os seus trabalhos. Como é que é hoje no ambiente de trabalho do senhor, nos grupos de convivência do senhor com relação a isso? Bom, as pessoas são diferentes. Numa comunidade grande, alguém provavelmente já aconteceu, acontece e não vai ser diferente daqui para frente. Sempre tem alguém que está abaixo da média, como eu costumo dizer. Mas esses casos acabam vindo à tona. Não é verdade que não seja um dia revelada, como já dizia, já diz aí, está aí na Bíblia e acontece. E é verdade. E esses casos são apurados e quando há comprovação de negligência, de comprometimento, de omissão ou desídia do funcionário, ele é punido. O sistema tem brecha? O sistema de fiscalização desses frigoríficos, dos grandes frigoríficos, da quantidade enorme de dinheiro que tem envolvida nisso, o sistema tem brechas? Olha, sempre que alguma coisa acontece, tem que haver comprometimento das partes. Alguém tem que ceder daqui ou dali. É o que a gente tem observado aí nos acontecimentos. Houve um problema lá, a Ciamide divulga tanto aí, falou, olha, foi preciso que alguém facilitasse ou permitisse essa ocorrência. Caso contrário, não seria. É claro que nós estamos aperfeiçoando o nosso sistema de trabalho, nós estamos tornando ele bem enxuto. Mas existe uma corrigidoria? Não existe. O Ministério da Agricultura tem corrigidoria e tem ouvidoria. O consumidor ou qualquer pessoa tem a liberdade de fazer um serviço gratuito e não precisa se identificar. Você pode recorrer à ouvidoria e comunicar, olha, está havendo um problema dessa natureza em tal lugar, com tal fulano, beltrano, seja como for, isso vai ser apurado. Pode ser uma coisa insignificante, às vezes até absurda como acontece, mas mesmo assim a ouvidoria é impecável, manda apurar. Joaquim, Antônio, a gente percebe, por mais que avancemos na questão da Lava Jato, de que um dos fatores preponderantes da corrupção é você ter um agente do Estado que é intermediário entre uma norma e entre a empresa que ele precisa fiscalizar. Então, esse agente do Estado, ele tem um poder muito grande para poder, com a canetada, permitir ou não que isso aconteça. E aí, de novo, utilizando essa palavra, essa má versação do serviço, o indivíduo acaba sendo corrompido por essa grande força do capital. Mas aí, Antônio e Joaquim, eu fico me perguntando, cara, é muita ganância, é muita trapaça e é muita canalice, porque nós estamos falando da ponta, que é o consumidor, né? Nós estamos falando do meio de um mercado enorme, mas daquele pequeno produtor que planta o capim lá na terrinha dele, que depende dessa cadeia produtiva enorme até virar do milho o presunto que a gente come na casa da gente, né? Mas é importante falar uma outra questão também. O serviço de inspeção de carnes no Brasil, ele não é isento de suas dificuldades, né? À medida que o inspetor tem que lidar com questões de condenação parcial ou até mesmo completa de carcaças de animais, está sob uma pressão que vem do produtor rural, sob uma pressão que vem da própria indústria, e ele precisa ter, estar centralizado nas suas questões éticas, né? Para que ele consiga atuar. Isso não explica mais isso aqui. É porque, imagine só, um inspetor indica que o animal na inspeção antimorte, ou seja, antes dele ser abatido, encontra-se doente e aquela doença indica uma necessidade de condenação completa. O produtor rural que está ali presente pode não ficar muito satisfeito com essa questão, né? O frigorífico pode não ficar muito satisfeito com essa questão, mas é papel do médico veterinário, inspetor de alimentos, né? Do fiscal federal agropecuário se posicionar e falar, olha, infelizmente essa não é uma carne apropriada, né? E ele tem que fazer isso todos os dias, com 100% dos animais ali presentes, né? E isso traz, sim, dificuldades diárias de imposição da sua ética. Hoje em dia nós temos ainda a questão da possibilidade, uma conversa de uma terceirização desse médico veterinário inspetor para um responsável técnico que já deve existir em todo o estabelecimento, médico veterinário, mas que seria o responsável pela fiscalização oficial. Isso, sinceramente, não funcionaria adequadamente porque nós não teríamos... É, essa questão vem sendo discutida, mas ainda não tem nada aprovado, não tem nada garantido e ainda não se sabe como isso poderá acontecer. A verdade é a seguinte, no local, numa indústria de alimentos, na área da carne, por exemplo, você tem as formas de pagamento por aquele animal, pelo boi. Então, é muito comum que até um fazendeiro, um pecuarista vá até aquela indústria para assistir ao abate dos seus animais. Nesse caso, é quando o frigorífico, ele compra os animais, mas ele somente vai pagar por aquilo que for passar lá pelas linhas de inspeção, que é o trabalho do Ministério da Agricultura na indústria. Então, aquilo que foi apurado lá na frente é pesado, aquela carcaça, e é aquele rendimento que vai, então, pagar, vai ser pago ao pecuarista. Mas também há uma outra modalidade em que o abatedor, a indústria, pode comprar ao pecuarista os seus animais e pagar lá, como é chamado, peso vivo. Não, eu tive isso aqui, esses animais, esse lote e tal, vou te pagar tanto e pesa os animais. E depois, claro, tem os descontos, que é próprio lá da atividade, de conhecimento do pecuarista. E aí, qualquer responsabilidade desse animal, passando lá pelas linhas de inspeção, se ele tiver uma condenação, aí, nesse caso, o prejuízo é da indústria, do abatedouro. Se, naquele caso, na modalidade de peso morto, como é quando até o pecuarista gosta de ir lá, apreciar e acompanhar o abate, a pesagem dos seus animais, Então, aí, naquele caso, uma condenação, o encargo fica com o pecuarista. Antônio, na última sexta-feira, o Brasil tinha, até então, uma média de 60 milhões de dólares dia de exportações de carne. Na última sexta-feira, o total foi de 70 mil dólares. Nós estamos falando de um desastre econômico. 60 milhões dia para 70 mil dólares dia, um desastre econômico. Averiguado, certificado. Vocês acham que isso, Joaquim, você acha que isso vai demorar para passar? Ou isso, na medida em que a produção, ela fez a apuração agora, de países como China, Chile, Egito, Coreia do Sul, que já estão retomando com a importação? Esse produtor, o pecuarista, ele vai sofrer por um bom tempo? Olha, isso realmente depende de como o mercado vai responder as ações que o Ministério da Agricultura, junto aos demais órgãos públicos, tem tomado para demonstrar a segurança dessa carne para o mercado internacional. Então, quanto mais rápido o Ministério responder, e tem respondido com bastante rapidez, inclusive, não só o Ministério, assim como o próprio presidente, a gente tem ouvido que ele tem tomado as rédeas de algumas negociações, como a da China. Mas beira um pouco do ridículo ele ser filmado comendo carne em churrascaria, opinião do Jair. Eu acho que tinha que colocar de forma mais pesada os colegas do Antônio, que foram pegos em má versação. Não adianta o presidente ou o ministro, não acho que as carnes. Não, aquela questão aí, eu até penso um pouquinho diferente. Eu acho que na ocasião o que se poderia, o que se deveria fazer é exatamente isso. Uma pena que não me convidaram, porque eu gostaria de ir lá também comer aquelas carnes. Porque, eu vou mostrar, ali, vários países estavam ali representados, os importadores. Então, nada melhor como comprovar para os senhores que o nosso produto é seguro, porque experimentando deles ali, comendo, exatamente lá numa churrascaria. Depois houve até mais churrasco, ficou só naquele. É claro, isso representa um prejuízo para nós. Mas naquela oportunidade, as carnes não eram brasileiras. As carnes eram de origem estrangeira, se eu não me engano, argentina. Eu acho uma demagogia muito grande é a gente pensar, por exemplo, que na despoluição da Baía de Guanabara, por exemplo, o político pula lá dentro para mostrar que aquilo ali é tranquilo. É preciso uma apuração e é preciso colocar, do mesmo jeito que o Sérgio Cabral, na Lava Jato, foi exposto, dizer assim, olha, esse grupo de pessoas aqui, esse grupo de fiscais, são os pivôs do processo. No caso, são fiscais que certamente vão ser responsabilizados pela sua questão de servidores públicos, que talvez, e aí a gente tem que dizer talvez, porque ainda está em apuração. Perfeito. Então, deixa eu só levar isso para o terceiro bloco. Aí no terceiro bloco a gente estende essa defesa, porque o apresentador está brigando muito com os agentes de fiscalização agropecuária. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.